Ainda no domingo e continua sendo investigado pela polícia civil. A vítima é José Arnaldo, de 38 anos, que foi alvejado também por vários disparos. Onde o garoto estava na casa do pai dele, 16 anos, ele estava sentado no sofá quando dois elementos chegaram no motocicleta e efetuaram cinco disparos alvejando. Ele teve óbito no local, o corpo foi encaminhado pelo ML após os procedimentos e já foi liberado por os familiares. O que foi apurado lá é que a vítima, o senhor José Arnaldo da Silva Santos, de 38 anos de idade, ele estava lá, em um bar, às margens da BR-316, nos autos, onde estava o som de paredão, na companhia de uma senhora. Ela alega que quando foi ao banheiro surgiu um veículo com três elementos dentro, os elementos já desceram em direção a ele e efetuaram vários disparos. Na ânsia, na agonia lá, ela usou o próprio carro da vítima, uma Hilux branca, colocou dentro e trouxe para o hospital. Mas infelizmente ele já chegou no hospital sem vida, certo? Em decorrência dos tiros que recebeu. Ele recebeu tiro na região de pescoço, tórax posterior, vários disparos de arma de fogo, inclusive foi extraído um de calibre .38. Duas pessoas morreram em uma batida entre uma motocicleta e um caminhão. O grave acidente ocorreu na noite de ontem, na BR-316, na zona rural de Caxias. Olá a todos os telespectadores, vamos com as informações deste acidente que aconteceu ali na BR-316, já nas mediações do povoado Altos. Segundo as informações, a carreta vinha já de Belém, sentido a Paraíba. E foi exatamente nesse trecho, onde você pode ver nessas imagens colhidas pelo cinegrafista Carlos Sérgio, onde mostra a situação da frente dessa carreta. Uma batida muito violenta mesmo. Essas imagens mostram também o estado que ficou a motocicleta, irreconhecível. A motocicleta pegou fogo e ficou aí irreconhecível nessas imagens que você pode ver. E olha só, alguns moradores próximos ali já dessas mediações, observaram tudo, mas não quiseram gravar entrevista com a nossa equipe de reportagem. A outra informação que a gente tem é que eram dois na motocicleta, um casal, um homem e uma mulher. A pancada foi muito forte e aí tiveram morte instantânea no local. Ele estava já chegando à cidade de Caxias, trafegando na BR-16, quando bateu violentamente de frente com a carreta. Saiu da mão direita e ultrapassou a mão esquerda, já se chocando com esta carreta, que estava aí transportando óleo vegetal, segundo informações de pessoas ali próximas. Aqui já no plantão da Polícia Civil nesta noite, não tivemos mais informações sobre o nome do caminhoneiro e nem os nomes das vítimas deste acidente. Até porque está sendo ainda feito o flagrante, sendo lavrado o flagrante desta ocorrência. Mas os corpos deram entrada no IML aqui de Caxias. Preso na cidade de Lima Campos, o principal suspeito de um feminicídio ocorrido no dia 30 de outubro deste ano, na cidade de Trisidela do Vale. Leive Noronha Martins, de 30 anos de idade, foi preso pela Polícia Militar na MA-122, perímetro urbano de Lima Campos. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal receberam informações que o suspeito estaria se deslocando sentido à cidade de Peritoró, em uma motocicleta Honda Pop. Os PMs, com apoio dos GCMs, começaram a observar o sistema de monitoramento do município e viram quando Leive Noronha entrou na cidade. A Polícia Militar fez o acompanhamento tático e o abordou próximo ao portal de saída do município, sentido ao povoado Independência. Ao receber voz de prisão, o indivíduo disse aos policiais que se chamava Francisco Pereira, mas, em seguida, acabou caindo em contradição e confessou o crime. Leive também foi autuado por falsidade ideológica e por conduzir veículo automotor sem a Carteira Nacional de Habilitação. Leive Noronha é o principal suspeito do crime bárbaro ocorrido na manhã da última sexta-feira, dia 30 de outubro, por volta das 10 horas, e teve como vítima a senhora Fernanda Farias Rodrigues, de 42 anos de idade. Segundo informações, o indivíduo invadiu a casa dela e desferiu cerca de 18 facadas na vítima. O crime revoltou a população trisidelense. Populares informando que esse indivíduo havia passado em determinados povoados, inclusive retornou à casa da sua mãe, né? E lá, a população de lá informou novamente, tomou uma motocicleta, tomou rumo ignorado, as guarnições fazendo barreira em determinadas cidades. Ao passar por Lima Campos, foi visualizado pela guarnição, foi feito o acompanhamento, foi feito a abordagem, o mesmo se negou, dizendo que se passa por outra pessoa, mas, no entanto, nós tínhamos as informações dele, juntamente com a fotografia, foi feita a condução e a apresentação aqui na delegacia. No feriado, o Corpo de Bombeiros em Caxias foi acionado para apagar fogo em um veículo na Avenida Santos Dumont. O automóvel ficou totalmente destruído. Leive Noronha Martins, de 30 anos. Olha, nesse momento estamos acompanhando aqui uma ação do Corpo de Bombeiros em Caxias, onde a viatura está pelas ruas do centro da cidade, e nós estamos acompanhando esse trabalho, essa urgência, esse chamado de urgência aqui do Corpo de Bombeiros. Você pode ver nas imagens, Carlos Sérgio, a viatura do Corpo de Bombeiros, nesse exato momento, se dirigindo até o local dessa ocorrência. Aqui já nas imediações, a próxima praça aqui da Chapada. E a gente vai acompanhar aqui toda essa ação do Corpo de Bombeiros que está sendo feito aqui nesta noite. Você pode observar aí a sirene ligada. O carro está aqui, a viatura do Corpo de Bombeiros, já em alta velocidade para poder chegar até esta ocorrência. E nós vamos acompanhar tudo aqui esse trabalho que está sendo realizado. Olha só, já nesse momento, quando o Corpo de Bombeiros chega ao local, a gente se depara com esse veículo estacionado, melhor dizendo, que você pode ver nessas imagens, que pegou fogo totalmente aí já o motor do carro. E algumas pessoas colocaram aí areias para tentar controlar as chamas do incêndio já no motor do veículo. A gente vai se aproximar aqui, nesse momento o Corpo de Bombeiros conversa aqui com algumas pessoas. Olha só, o veículo aí, com placa aqui de Caxias. E aí colocaram areias para poder controlar essas chamas aí no veículo. Chegando aqui ao local, o que foi realmente acontecer? O que pode ter sido? Provavelmente foi uma panela elétrica, mas só a perícia, né, para dizer qual foi a causa. E os danos ficaram na parte do motor do veículo. O que o dono relatou para o senhor? Ele relatou que ele estava vindo e de repente começou um incêndio aqui na parte do motor do veículo. E ele usou aí o extintor, areia e resolveu a situação. Veja agora o resumo das ocorrências do fim de semana e do feriado, divulgado hoje de manhã em coletiva no quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar. Olá, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde para quem acompanha o Jornal da Guanaré. Final de semana foi bastante movimentado na área policial aqui em Caxias. Na manhã de hoje, o major Craieschi falou em entrevista coletiva sobre as ocorrências do fim de semana. Inclusive, teve duas mortes, Cláudia. Uma no bairro Pai Geraldo e outra na zona rural de Caxias. Um por motivo de acerto de contas, por conta do tráfico de entorpecentes, o de domingo. E o de ontem motivado por uma vingança. Uma vingança de um fato que já transcorria há alguns meses. O autor do homicídio de ontem já teria sua vida sido tentada. Teriam tentado matar, há uns quatro meses atrás, o autor. E o autor se dirigiu à casa do possível tentante de homicídio. Quando lá chegou, não se deparou com o possível tentante e atirou no irmão desse possível tentante. Vindo o indivíduo a óbito imediatamente. Então, um por motivo de acerto de contas, de tráfico de entorpecentes. Outro por motivo de vingança. E as ocorrências policiais também foram em relação à apreensão de motocicletas. Mais quatro foram recuperadas pela polícia. Mais quatro veículos, quatro motocicletas, oriundas de roubo ou furto, foram devolvidas a seus donos. Foram recuperadas pela polícia militar nesse final de semana prolongado e encaminhadas ao DP. Dentre essas ocorrências, também um destaque para uma dupla que foi presa também no final de semana, nesse feriadão aqui em Caxias. E também que um deles foi encontrado aí um simulacro, bastante idêntico a uma arma verdadeira. Inclusive, impressionou até os policiais. A dupla estava sobre porte de aparelho celular, que não souberam, não soube nenhum dos dois indivíduos a origem. Estavam com uma arma de fogo e durante a abordagem ainda desacataram as autoridades policiais presentes. Então foram de pronto conduzidas. As vestimentas dos indivíduos e a motocicleta na qual eles estavam, estavam sob forte suspensão. Eram as características repassadas pelas vítimas e repassadas através do nosso 190. Durante uma abordagem também da Operação Bairro Seguro, a detenção e encaminhamento ao Distrito Policial de um indivíduo que portava, estava numa motocicleta também em atitude suspeita de praticar furtos, praticar roubos a celulares e estava portando um simulacro de arma de fogo tipo pistola. Então a gente acredita que esse simulacro era usado na prática dos assaltos. Também foi prontamente detido e encaminhado ao Distrito Policial para providências cabíveis. Bom, foram essas as informações. Eu volto com você aí no estúdio, Cláudia Brasil. Agora tem o intervalo e você vai ver a seguir. No feriado, a movimentação nos cemitérios da cidade foi grande na parte da tarde. E vai ver também, prorrogada a vacinação contra a raiva. A UVZ vai realizar um drive-thru de imunização. Voltamos em instantes. No feriado, a movimentação nos cemitérios da cidade foi grande na parte da tarde. Na Igreja de São Benedito, foi celebrada a Santa Missa do Dia de Finados. Muitos caxienses deixaram para prestar homenagens aos seus antepassados no final da tarde desta segunda-feira. Em dois cemitérios da cidade, o Cemitério dos Remédios e o Cemitério Municipal Aluísio Lobo, no bairro Castelo Branco, muitas famílias fizeram questão de prestar reverência aos seus entes queridos. Muitos aproveitaram também para vender velas e coroas. Há exemplo de Dona Maria José, que também fala sobre a importância da data. É um momento que todos nós vamos ter que passar e eu acho assim que nós não devemos comemorar mais uma lembrança todo ano. O Dia de Finados, ou Dia dos Mortos, é celebrado pela tradição católica no dia 2 de novembro. Desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos quando visitavam os túmulos dos mártires. No século V, a Igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos, já esquecidos. Em 2020, a tradição continua sendo mantida, pois é um momento também de reflexão para todos. E nós estamos fazendo a nossa retribuição para pedir a Deus que as almas de todos eles descansem em paz. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por a gente estar vivo e por a gente ter convivido com alguns antepassados que hoje estão aqui, que a gente está aqui relembrando. Na Igreja de São Benedito, o Padre Ribamar celebrou uma missa em honra aos antepassados e destacou de que modo devemos lembrar de quem já está no mundo espiritual. É lembrar com amor e com atitude orante. Hoje, o que podemos dar para eles é a nossa oração, nossa intercessão a Deus. Ele lembra que os escritos bíblicos revelam que o mundo físico é um mundo de limitações, mas que o mundo espiritual é um lugar de liberdade. Esperança que é reafirmada a cada ano, em cada celebração, que este ano também foi transmitida pela TV. Mas, sobretudo, Jesus, que ele ressuscitou e falou tantas vezes da vida eterna e pediu ao Pai, né? Como eu lembrava hoje na Santa Missa, a oração sacerdotal dele de Pai, quero que todos aqueles que tu me deste, que estejam comigo, que contemple a minha glória. A campanha de vacinação contra a raiva de cães e gatos foi prorrogada por mais uma semana em Caxias. E para facilitar ainda mais o acesso à vacina, a UVZ está programando um drive-thru de imunização. A campanha de vacinação contra a raiva de cães e gatos em Caxias teve o seu dia D no último sábado. Os donos de animais foram às unidades básicas de saúde para imunizar seus melhores amigos. A nossa estrutura está montada para as UVZ do Caxias, menos a da Coal, porque lá tem a do Butirão, que é ao lado, e tem o centro para o Quial, que a gente colocou um pouco de distanciamento entre os dois setores para poder atender a demanda da população. Mas nós vamos ter quase todas as UVZ trabalhando nesse sentido. Nós temos algumas escolas da rede municipal e temos algumas escolas da rede estadual que vão estar à disposição no dia para facilitar o trabalho que nós vamos desenvolver. Mas a campanha, que era para ter sido finalizada no último dia 31, será estendida por mais uma semana. E nos próximos dias 5 e 6 de novembro, vai acontecer um drive-thru nas principais avenidas da cidade. Há exemplo da Avenida Santos Dumont, Avenida Walter Brito, no Campo de Belém, e Avenida Senador Clodomir Cardoso, no bairro Cangalheiro. Vai ser uma semana ou só os dois dias? Só uma semana. Vai ter uma semana. Uma semana, né? De novembro. E também o drive-thru, que será dia 5 e 6, quinta e sexta-feira, dessa semana de novembro, onde nós vamos dar a oportunidade que as pessoas que não conseguiram vacinar no dia B, vacinar se o animal nesses locais que nós vamos citar. Muito bem. Então, quer dizer assim, terminou dia 31, segue mais uma semana. É isso? Isso. O câncer de próstata é a segunda maior causa de morte entre homens no Brasil. E neste mês de novembro, médicos chamam a atenção para os cuidados que ajudam a evitar a doença. 38 minutos. Esse é o tempo suficiente para um homem morrer no Brasil vítima do câncer de próstata. Esses dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que alerta para os cuidados que os homens brasileiros devem ter diante de uma doença perigosa, mas que pode ter outros rumos, caso a prevenção fosse tratada como um cuidado especial e não como preconceito. E essa diferença está naqueles que dispensam esse julgamento negativo e preferem ficar do lado da vida. Todos os homens devem procurar os médicos para fazer o exame, para saber como é que está a sua situação. Porque às vezes a próstata infama, quando ela passa de 5, ela já está no ponto de procurar ou tomar um remédio. Só o médico, através de exame, ele sabe a data determinada de a gente tomar remédio. Eles passam o remédio exato, a gente toma e fica curado. É importante ser feito o diagnóstico precoce, os exames de rastreamento para os pacientes, para os homens de uma forma geral, porque ele não dá sintoma. Então, ele só vai dar sintoma em fases avançadas da doença. Então, quando ele é assintomático, a gente deve fazer esses exames para conseguir detectar. E é nessa fase assintomática, é nesses exames de diagnóstico que a gente consegue detectar a doença de forma precoce. E a gente sabe que quando diagnosticado de forma precoce, tem uma chance de cura acima de 90%. Por isso que é tão importante essa campanha de conscientização, que os homens não deixem de cuidar da sua saúde e frequentem o consultório urológico. O diagnóstico do câncer de próstata, ele se inicia através do exame de sangue do PSA, preferencialmente associado ao exame do toque retal. É um exame totalmente indolor, não dói, traz bastante informação para o médico que vai fazer esse exame, para o urologista. E essas informações são informações importantes na conduta desse paciente, na conduta desse caso. Começa hoje o período de testes do PIX, o novo sistema para transações financeiras. Já no dia 16 de novembro, o PIX começa a funcionar em todo o mundo. A partir desta terça-feira, parte dos clientes das 762 instituições aprovadas vai poder fazer as transações com o PIX. Esses clientes foram selecionados pelos bancos e terão acesso a todas as funcionalidades do PIX, inclusive a de fazer pagamentos. Essa fase de testes vai até o dia 15 de novembro. Neste período de testes, as operações de pagamento e recebimento do PIX poderão ser feitas das 9 da manhã às 10 da noite. Nas quintas-feiras, dia 5 e dia 12, o horário para a realização das transferências será ampliado de 9 da manhã à meia-noite. Nas sextas-feiras, dia 6 e 13, o sistema vai funcionar de meia-noite até às 10 da noite do dia seguinte. E a partir do dia 16 de novembro, o PIX fica disponível para todos. Esse período de testes é para isso, né? Nós estamos preparados para entrar aí agora, a partir de terça-feira, e que tudo realmente corra muito bem, para que a partir do dia 16, aí sim, vai estar aberto para todo mundo poder usar o PIX. Com o PIX cobrança, comerciantes poderão emitir um QR Code para que o consumidor faça pagamento imediato por um produto ou serviço. Também vai ser possível fazer cobranças em datas futuras, com atualizações de juros, multas ou descontos. A gente vai para o intervalo agora e logo após você vai ver que regras do TSE prevê que diagnosticados com Covid a partir desta semana não poderão votar. E vai ver também que o Sampaio Correia encerra hoje, aliás, ele encara hoje o Brasil de Pelotas no Brasileiro da Segunda Divisão. É daqui a pouco. O prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor termina na próxima quinta-feira. O pedido do documento deve ser presencial. Olá, boa tarde, Cláudia Brasil e você que acompanha o Jornal da Guanarela. Olha só, Cláudia, nessas eleições municipais de 2020, aí muitas pessoas cadastradas no sistema biométrico já tem aí, já aderiram à versão digital do título de eleitor, é isso mesmo, que é através do aplicativo e-título. Então, mas muitas pessoas ainda preferem ter o título tradicional, aquele impresso. Pois é, muitas pessoas aí acabam perdendo esse documento, acabam por vezes esquecendo ou não tem, não tem o título de eleitor em mãos. Então é muito fácil. Para pedir a segunda via ainda dá tempo, é até o dia 5 de outubro, basta apenas que o eleitor vá, tem que ser de forma presencial, até a cidade judiciária no cartório eleitoral e faça aí o pedido da segunda via que já sai ali no mesmo instante. Para emitir a segunda via, o eleitor não pode ter débitos com a justiça eleitoral, como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos de mesário, por exemplo. Também não pode ter recebido outras multas por violações ao Código Eleitoral. Mas também é possível votar com outros documentos oficiais, desde que eles tenham foto, como carteira de identidade ou de habilitação. E para saber onde votar, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral e é só colocar o nome ou número do título de eleitor, data de nascimento, nome da mãe, que a sessão de votação será indicada. Já para quem quer atualizar e ter uma versão digital do título de eleitor, é bem fácil, basta baixar o aplicativo nas lojas virtuais e levar o celular no dia da votação. E olha só, Cláudia, para quem optar em querer utilizar o e-título, ou seja, o título de forma digital, não precisa apresentar outro documento no dia das eleições. E também é interessante, Cláudia, porque neste mesmo dia, com o e-título, você pode tirar também a certidão de quitação eleitoral. É com você, Cláudia Brasil. Agora tem o futebol. O Sampaio Corrêa tem mais um desafio pela frente. Em busca de melhor posição no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, hoje, a equipe maranhense encara o Brasil de Pelotas. Depois de vencer o OERTE na Arena Barueri, em jogo no último sábado, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e chegar aos 27 pontos, o Sampaio Corrêa treinou e vai enfrentar hoje a equipe do Brasil de Pelotas em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão. Jogo atrasado. O Brasil de Pelotas vem de dois empates. O Sampaio Corrêa, embalado na competição, vem de uma sequência de duas vitórias. E caso vença hoje, pode colar no G4. E agora, já projetando, focando mais um compromisso difícil fora de casa contra o Brasil. Perdemos o Marcinho com o terceiro cartão. Temos atletas que ficaram em São Luís lesionados. Mas, de qualquer forma, o grupo vem se mostrando muito forte. Todos os atletas que entram vêm correspondendo. E a gente espera fazer mais uma partida com um nível de competitividade elevado para a gente conseguir um bom resultado. Lembrando que, além de Marcinho, o técnico Léo Condé não vai poder contar também com o jogador Pimentinha, que ficou em São Luís com desconforto muscular. O jogo está marcado para as 7h15 da noite. As inscrições para vagas remanescentes do FIES termina hoje. São 50 mil vagas para o financiamento em instituições privadas. A repórter Janaína Oliveira tem os detalhes. E olha só, Cláudia, falando agora em educação, as inscrições para os alunos que ainda não estão matriculados em instituições privadas de cursos superiores têm até hoje para fazer as inscrições para as vagas remanescentes. Estão sendo oferecidas 50 mil vagas para financiamentos estudantil em instituições privadas. Já os estudantes que estão matriculados em instituição de ensino superior terão mais tempo para se inscrever. O prazo segue até o dia 27 de novembro. As 50 mil vagas disponíveis estão distribuídas em mais de 4.200 cursos de 881 instituições. Até a última quinta-feira, dia 29, o FIES registra mais de 13 mil inscrições concluídas. A inscrição é exclusivamente pela internet no endereço Depois de se inscrever, o candidato terá dois dias úteis para validar as informações na instituição escolhida para fazer o curso. Cada faculdade ou universidade cadastrada no FIES tem uma comissão permanente que analisa os documentos dos candidatos. As vagas remanescentes do FIES também podem ser ocupadas por quem já estuda com bolsa parcial de 50% do ProUni. O programa é a universidade para todos, mas para quem deseja financiar a outra parte da mensalidade. E é isso, Cláudia, como eu havia dito, para quem já participa do financiamento estudantil, tem um prazo um pouquinho mais longo até o dia 27. E ele pode fazer as inscrições através do site do MEC. Com a imagem de Júnior Viana e Janaína Oliveira para a TV Guanaré. A gente fica por aqui. As notícias do JG de hoje e outras notícias você confere no portal guanaré.com.br E as reportagens você encontra no nosso canal no YouTube. Eu vou embora, mas amanhã a gente está de volta e você fica com o Resenha Esportiva logo a seguir. O programa A Hora do Povo. Uma excelente tarde para você e até amanhã. E as notícias do JG de hoje e até amanhã.